Dança Forró Dança Forró Dança Forró Dança Forró Dança Forró É em Macaúbas que a poeira dá o nó Dança Forró Dança Forró No Tamarindeiro o São João é bem melhor Dança Forró Dança Forró É em Macaúbas que a poeira dá o nó E quando chega o São João Vai curtir a animação que tem naquele lugar Não fique aí sozinho Que aqui tem um xodozinho Pra você se aconchegar Nesse São João eu não quero ficar só Quero você menina pra gente dança Forró Nesse São João eu não quero ficar só Boa noite amigos Chegando agora na sua telinha Programa da tarde Relebrando o São João de Macaúba Dança Forró No Tamarindeiro o São João é bem melhor Dança Forró Dança Forró É em Macaúbas que a poeira dá o nó Dança Forró Dança Forró No Tamarindeiro o São João é bem melhor Dança Forró Dança Forró É em Macaúbas que a poeira dá o nó Eita São João é bom demais Só deixou saudar Vai curtir a animação que tem naquele lugar Não fique aí sozinho Que aqui tem um xodozinho Pra você se aconchegar Eita Olá pessoal Chegando agora na sua telinha aí Vocês conferiram junto com a gente Eita Saudades do São João de Macaúba Será que esse ano vai ter forró? Hum Creio que não hein Mais um ano aí Sem festas juninas e julinas Que está se aproximando a cada dia Você já está conferindo aí na sua telinha O boletim da cidade de Macaúbas Hoje dia 14 do 5 Caso notificado 101 Descartado 7.343 Aguardando resultados 55 Confirmados 1.818 Laboratório 544 Teste rápido 1.274 Caso ativos 46 Mesmo número de ontem Do boletim publicado ontem Caso ativos 46 Internado zerado Ocupação de leite também Duas pessoas transferidas Caso curado 1.757 Óbitos 13 E por outra causa Duas pessoas Passando agora para o outro Boletim hoje Rapideco Minha gente Oi rapidinho São João Que ficou na saudade Menino Boletinho aí de Boquira De hoje Dia 14 às 16 horas Casas notificadas 1.807 Suspeitos 20 Confirmados 514 Recuperados 499 Hospitalizado está zerado Hospitalizado em outro município Duas pessoas Isolamento domicílio a 4 Óbito 7 Por outra causa 1 Descartados 1.273 Lá sem a ITC-PCR 171 Teste rápido 1.102 Taxa de ocupação de leitos 0% E em monitoramento 40 pessoas monitoradas Município vizinho de Boquira Prefeito Luciano Da farmácia Boletinho agora de Vipitanga De ontem Dia 13 Às 17 horas Casos notificados 2.235 Confirmados 877 RT-PCR 312 Teste rápido 565 Casos curados 852 Ativos Casos ativos 10 pessoas com O vírus no município Óbitos 15 Paciente hospitalizado Zerado Transferidos também Taxa de ocupação de leite 0% E em isolamento domiciliar 10 pessoas aí fazendo a cura Em domicílio Casos descartados 1.345 Aguardando os resultados 14 Monitorados 41 Dispensado 3.505 Você pode falar aí pelo atendimento A central Do Covid Da cidade de Vipitanga É o 991 37 39 88 Agora outro município vizinho É de Botuporã Boletinho de ontem Dia 13 Casos confirmados 191 Curados 190 Óbitos 1 Vacinados 2.409 Ativos Está zerado Casos notificados 802 Descartados 602 E aguardando os resultados 9 pessoas aí aguardando os resultados Do boletim epidemiológico Da cidade de Botuporã Boletim da região também É da cidade de Rio do Pires Atualizado hoje Às 14 40 Rio do Pires Bahia Casos suspeitos notificados 737 Casos descartados 2513 Aguardando os resultados 3 Casos desconfirmados 221 RTCPCR 30 Lá 100 Teste rápido 183 Urologia 8 Ativos 11 pessoas Com vírus No município Casos curados 204 Hospitalizados Errado Isolamento domiciliar 11 Outros Óbitos Confirmados 6 Ou por outros Por outras causas 1 E casos curados 204 Pessoas curadas No município Boletim agora Da cidade de Riacho de Santana Região Serrana No município de Macaúbas Que fica na divisa Boletim de ontem Dia 13 Às 19 Horas e 30 Minutos Teste realizado 3.909 Casos confirmados 1.433 Ativos 40 pessoas Doentes ainda Muito alto Números de Infectados No município Vizinho de Riacho de Santana Casos confirmados RTCPCR 959 E teste rápido 474 Em análise 70 Negativos 2.406 Hospitalizados 10 pessoas 9 no município E 1 em outro No município Casos recuperados 1.362 Em monitorados Em monitoramento Que é os monitorados 110 óbitos 31 pessoas Vieram a óbito Em decorrência Ao Covid-19 Na cidade vizinha De Riacho De Santana Bahia Outro boletim Que a gente não falou Ainda É o de Bitiária E Bitiara Atualizado Ontem Às 18 Horas e 10 Minutos Casos recuperados 535 Casos ativos 36 Cidade pequena Com a quantidade De pessoas Infectadas Muito alta Muito elevada Todo cuidado É pouco Na cidade de Bitiara Caso suspeito 80 Óbito Já tem 8 pessoas É uma cidade Pequena Confirmados Casos confirmados 579 Sendo RTCPCR 448 Teste 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 Particular 45 202 250 Casos descartados E total de casos confirmados 579 Boletim Da cidade de Ibitiara E Bitiara Bahia Passando Já para Central De Comando e Controle Da Saúde Do Estado Da Bahia Total de casos Confirmados Na Bahia De 948 753 753 Casos de Coronavírus Casos em Laboratório Confirmados 569 513 Confirmados Testes rápidos 366 828 Total de Ativos 17 622 Aumentou Bastante Total de Óbitos 19 739 E de casos Recuperados 911 392 É importante Falar da taxa De ocupação De leitos Em toda Bahia Sobre Enfermaria Adulto Total de Vagas 1772 Ocupados 1122 Taxa De Ocupação 63% Enfermaria Pediatra Total de Vagas 67 Ocupados 44 Taxa De Ocupação 66% UTI Adulto Total de Vagas 1588 Ocupados 1272 Taxa De Ocupação 80% E UTI Pedriática Total de Vagas 36 Ocupados 23 Taxa De Ocupação 64% Vamos falar da vacinação A cobertura vacinal da Bahia sobre o covid-19 Total de doses de vacinas distribuídas primeira dose 3.204.742 duas vacinas distribuídas pela primeira dose e já na segunda tem 2.926.681 que já são o total de pessoas totalmente vacinadas na Bahia de 2.926.681 pessoas passando agora para o Brasil registra desde o início da pandemia 15.433.989 casos de coronavírus com 430.417 mortes total de doses aplicadas no Brasil é de 50.308.106 doses aplicadas pessoas totalmente vacinadas no Brasil 16.215.378 vacinados no mundo nós temos 156.077.747 esse número parece que não aumenta está o mesmo de ontem há três dias que já falamos já está esse mesmo número de casos de covid-19 no mundo e de morte tem 3.256.034 no Brasil a taxa maior de crescimento é em São Paulo 3.053.889 casos de covid com 102.934 óbitos infelizmente ei alerta aí para a galera você que está aí na região chuva na costa do nordeste em temporais aí cuidado minha gente outro temporais também no Maranhão Pará e Amapá chuva forte na costa do nordeste e temporais aí no Maranhão Pará e Amapá previsão de chuva para 15 dias não tem mais previsão de chuva aí vem o sol e com ele amanhecer o dia e tome friozinho aqui ó friozinho temperatura caiu não deixa o frio eu entrar é frio pra gente tomar banho frio nem sonhando só banho quente bom hoje dia 14 sol com aumento de nuvens não chove temperatura máxima 30 mínima 15 graus amanhã dia 15 sol com aumento de nuvens não chove também dia 16 17 18 19 21 22 23 sol dia todo sem nuvens no céu noite o tempo fica aberto ainda sem nuvens temperatura máxima 33 mínima 19 graus e está fazendo frio com sensação térmica aí né chegar 17 graus e só vai diminuindo quando chegar no mês de junho prepare o seu casaco aí tire do guarda roupa e comece a usar ele que no mês de junho o frio aumenta dia 24 25 26 27 28 do final do mês sol dia todo sem nuvens no céu noite o tempo fica aberto ainda sem nuvem temperatura lá no dia 28 32 de máxima mínima 18 chegando no final do programa da tarde e hoje sextou hein cuidado com as festas que você anda fazendo por aí senão o covid-19 não vai parar de aumentar aqui ali e acolá tá dado o recado pra você evite festa e aglomerar pessoas que você vai só não é correr não é fazer o vírus expandir aumentar e contaminar as pessoas que estão bem próximas de você para isso você tem que manter o distanciamento dois metros de distância de você pra outras pessoas usar máscara só de casa e evitar aglomerações e sempre lavar as mãos todos os dias meu filho três ou quatro cinco vezes no dia com álcool em gel ou água sanitária chegamos ao final do programa da tarde hoje parece que eu tô mais animado mas não é não é assim mesmo jeito da gente de falar eita hoje nós estamos com o lucas silva sequeira sequeira dando um legalzinho aí eita só dá um só uma saidinha aqui minha gente daqui a pouco eu volto vou continuar lendo os comentários de vocês aí tô gripando tem que tomar aquela vacina da gripe o mais rápido possível senão vou ficar doente gripado não dá nós estamos também com pedro alves boa noite anilton sextou pra nós abraços a todos vocês hoje estamos com o jose roque maleiro rock no boa noite a todos raimundo dico boa noite prim wilson alves pereira saudades do sanjão de macaobas pedro abraço a todos maria costa saudades da minha baía marcia santos boa noite pessoal que deus abençoe a todos nós que tenham um bom final de semana nelson oliveira boa noite meus caros amigos de macaobas abraço a todos nelson jesus boa noite gente maria santana boa noite está assistindo de são paulo bom final de semana pra vocês deus abençoe a todos pet dilson xavier jesus proteja nossa cidade e o mundo inteiro dessa peste em nome de jesus robson robson boa noite manda um abraço pra os conterrâneos aqui de dumont ps zilda bonfim boa noite a todos boa noite gente fico com deus bom final de semana a gente volta na segunda feira com o programa da tarde às 18 horas em ponto obrigado pela atenção e a paciência de todos vocês ficando por aqui e fique ligado em qualquer hora dessa a gente volta com as nossas lives daqui dali ou de qualquer lugar daqui direto da cidade de macauba bye bye ae Legenda Adriana Zanotto